Se liberte das neuroses, é isso que faz você deixar de viver. Se liberte das neuroses, é isso que te faz deixar de viver. Não interessa esse tipo de condição, a fonte das flores da chave é uma carta, é um caixão, ó que eu sou um caixão, eu sou a chave, eu sou caixão pra vocês, bandidas, cretinas, ordinárias, esses seres que querem fazer você de escravo, de escrava, ó pra vocês, ó, cê suja da puta, eu disse de um jeito, você entendeu de outro, nossa, como esse cara é chulo, ó pra vocês, ó, eu sou a chave, vocês não sabem, já deveriam saber, eu sou um escândalo, vocês não sabem, já deveriam saber, eu sou o amor total, divino, sublime, imortal, impaciente, vocês não sabem, já deveriam saber, eu sou gostoso aos 41 anos, cheio de problemas, cheio de problemas, sem problemas, que eu não crio, justamente inventei, deixei a condição de ter um monte de problema, pra falar que não existe problema, eu sou uma foice total, não aprenderam, então aprendem, e aprendam, o amor está no ar, numa condição, oi, gostosa, carnudo, abiscarnudo, boca quente, do aquele chão, oi, chupa quietinho, 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 oi, chupa quietinho de laranja, oi, chega de chupar, já chupou demais, essa chupada, ela é gostosa, ela é vitamina, ela é suco, ela é ingrediente, ela não amarga, e se amargar também, qual é o problema? Seus celiosos, seus celiosos, seus bonitos, suas bonitas, cheio de talento, Chicote de Nilce, para com isso, uou, gostoso, um abraço, de Nilce Lourenço de Moraes, um abraço.